Conduz-me, Doce Luz, de São John Henry Newman, pode ser uma oração poderosa para aqueles que são tentados ao desespero. Em meio a uma situação deprimente e difícil, São John Henry Newman foi inspirado a escrever o popular hino, Conduz-me, Doce Luz, que também é uma grande oração para que todos nós possamos orar em tempos de escuridão e falta de esperança, quer isso provenha das circunstâncias da vida, quer provenha de um quadro de depressão. É uma oração que pede a Deus que nos conduza a essa luz e nos dê esperança quando toda esperança estiver perdida. Não fui sempre assim e não rezei sempre para que tu me conduzisses. Eu gostava de escolher e ver o caminho, mas agora se tu a me conduzir. Eu gostava do dia luminoso e apesar dos medos o orgulho guiava minha vontade. Não recordes os anos passados. Por tanto tempo o teu poder me abençoou e certamente conduzir-me-á ainda para além do atoleiro e do brejo, para além da escarpa e da força das torrentes, até que a noite se dissipe, e pela manhã sorriam rostos de anjos, rostos que há muito tempo tenho amado e só por pouco tenho perdido. Enquanto isso, ao longo do caminho estreito e acidentado que tu mesmo trilhaste, conduz-me, Salvador, conduz-me para casa com uma fé de criança, em casa, para Deus, para descansar para sempre, após a luta terrena, na calma luz da vida eterna. Amém. São John Henry Newman foi um sacerdote anglicano-inglês que se converteu ao catolicismo após estudar as origens do cristianismo, terminando por se tornar posteriormente um padre católico. São John Henry Newman, rogai por nós. São John Henry Newman, rogai por nós.